Confira os bastidores de inauguração do Tavares Atacado Fizemos a opção de trazer Itapororoca o Tavares Atacado Onde você que é dona de casa, ou você que é restaurante, bairros, mercadinhos E eu comprar por um preço que o Apacho E recebe as vezes até por um grande preço Então dá uma pesquisa, dá uma olhada antes de comprar Dá esse ponto de confiança pra um outro A gente dá para os convidados Pra vir aqui, conhecer o espaço O espaço com muito carinho O espaço feito pensado em todos os momentos Naquela pessoa que quer comprar com preço bom Que quer comprar com preço agressivo Vem pra cá E a logo é a mesma, é tudo por você O nosso empenho é fazer tudo pelo cliente Vem aqui, você não tem o que estar procurando Você vai ali nas compras, o menino está de lado Você nota o que quer comprar Nota o que está precisando E a gente faz as compras Que é o nome do telefone O pessoal Guerreira e a Isilda Faz o nome do telefone A gente vai mandar as promoções diárias para os clientes Está ali, deixa o nome do estabelecimento E deixa o telefone do responsável Onde você recebe as promoções diárias E é só vir comprar É uma operação rápida Ou você faz o pedido aqui na recepção Ou vai lá dentro, pega, passa no caixa Atendemos também pelo telefone A gente vai passar o número para vocês E não temos mais Vamos perder mais tempo não Vamos para cá Reencontrar E damos um bom dia a todos Portas abertas Para vários alimentos mais Para vários atacados mais Para crescer com vocês E trazer mais uma oportunidade Para os Itapororoquenses Regiões vizinhas E esse é nosso intuito aqui nessa cidade O resultado da inauguração foi vibrante O Tavares Atacado Dispõe de tudo para sua compra No grosso ou no atacado Atendendo donos de restaurantes Bares, lanchonetes Mercadinhos, pizzarias e outros Agora você não precisa mais Se deslocar para outra cidade Em Itapororoca Agora você encontra o Tavares Atacado Mais um empreendimento do Grupo Tavares Essa é nossa Essa é de casa Tavares Atacado 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 O que é isso? O que é isso?